Então louve, simplesmente louve, tá chorando louve, precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. Eu trai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, coordena os anjos pra contigo lutar, ele abre as cordas pra ninguém mais fechar, ele trabalha pra o que nem ele confia, caminha contigo de noite hoje em dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! A gente precisa ver o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Espere! Aleluia! Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Aleluia! Quando ele cede as suas mãos, é a hora de vencer. Então? Então louve, 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 simplesmente louve, tá chorando, tá chorando louve, precisando, precisando louve, tá sofrendo, tá sofrendo louve. Não importa louve, não importa louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra continuar, levanta as cordas pra ninguém mais fechar, ele trabalha pra o que nem ele confia, caminha contigo de noite hoje em dia. Percebe! 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 Amém. Amém. Outro rei, os leões estão rugidos sem parar, meu louvor, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Cante bem alto, aleluia. Nada pode intercalar o louvor do meu coração, dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Feito aqui como Daniel, com os olhos socados do céu, com risco de morrer, pois o que for é me obedecer. Cante. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia. Oh, aleluia. Nada, nada, nada. Nada pode intercalar o louvor do meu coração, dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. O meu coração, descerquei como Daniel, com os olhos socados do céu, com risco de morrer, pois o que for é me obedecer. Senhor, não vou dividir Minha adoração exclusivo é O meu coração, eu vivo só pra ti Não abro mão no céu, até diante da morte Prefino ser fiel Aquele que habita no esconderijo do altíssimo Assombra a tua onipotente, descansará Direito, Senhor, Ele é meu Deus O meu refúgio, a minha fortaleza Ele me livra do laço do passanheiro E da peste perniciosa Ele me cobre com suas penas E debaixo de suas asas Estarei seguro Eu não devo estar no doutor Nem certa que o boi de dia Peste que é o dia da escuridão Tem tanta de que a solia o meio-dia Não importa quantos caem do meu lado Direita, esquerda, eu sou protegido Se eu for fiel Se eu for fiel, eu morverei o céu Ele é meu Deus Ele é meu Deus Ele é meu Deus Ele é meu Deus Vivo só pra ti, não abro mão do céu Mas é diante da morte, prefiro ser fiel Você pode aplaudir ao Senhor Você pode adorar a Jesus